Oi, gente! O nosso vídeo de hoje é o meu presente de Natal pra vocês, que é uma peça super linda e que eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí. Que é essa necessaire aqui. Ela tem essa abertura aqui com os dois hiperes, então ela abre toda essa parte do meio. Eu fiz um tamanho bem grande, então fica muito legal pra viagem. Tem que aproveitar bastante essa época agora, que tá todo mundo tirando férias, indo viajar, pra vender muito essa peça. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Todos os tecidos e materiais que eu utilizei pra fazer essa peça, você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca. E usando o cupom Ate da Venda Suas Compras, você ganha um desconto. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, o corpo aqui da nossa peça é dividido em duas partes. A primeira parte aqui, que é a base, mede 50cm por 30cm. Você vai cortar uma vez o tecido exterior, uma vez na manta. Eu tô utilizando a R1, mas se você for usar uma manta mais estruturada, eu acho que o resultado fica até melhor, porque nessa peça não vai viés. Então, se você quiser usar um TNT, aqui também fica bem legal. É que eu não tinha. E uma vez o tecido de forro. A parte da aba, mede 35cm por 10cm. E eu arredondei uma das pontas. Mas esse arredondado aqui, é opcional. Se você quiser deixar reto, pode deixar reto também. E a gente vai cortar também, uma vez o tecido, uma vez na manta. E uma vez o tecido de forro. Só que, como vocês podem ver aqui, o meu tecido de forro tá um pouquinho maior, porque eu acho que é mais fácil de costurar dessa forma. Além das partes de tecido, a gente vai precisar de dois zíperes, medindo mais ou menos 40cm. Uma alça pra nossa peça. Aqui eu tô usando um pedaço de corino montana, mas você pode fazer sua alça com tecido também. Ele mede 2cm por 26cm. E também vamos precisar de dois cursores. Eu vou começar pela base da necessaire. E eu peguei aqui um zíper e abri ele e separei os dois lados. A gente vai costurar um lado do zíper em cada ponta aqui dessa de 30cm da nossa peça. Ó, você coloca direito do zíper com o direito do tecido. Deixa sobrando o zíper de um dos lados pra você poder passar o cursor depois. E do outro lado a mesma coisa. Coloca direito com direito, passa primeiro uma costura de segurança, em seguida vai sobrepor o forro e vai costurar o forro aqui por cima do zíper. Dessa forma, formando um sanduichinho. Depois que você fizer isso dos dois lados, você vai desvirar esse forro e vai rebater o zíper. Depois de costurado, vai ficar assim a nossa peça. Aqui o forro vai ficar solto por enquanto e nós vamos reservar essa parte pra lidar com ele depois. Agora, eu vou fazer a aba aqui da peça. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser marcar a distância. Daqui, ó, do começo da aba pra dentro, eu vou marcar 5cm. Porque isso vai delimitar aonde eu vou costurar o meu zíper. Aí, eu vou destacar aqui o zíper também. E a gente também vai costurar ele, assim, ó, virado direito com direito. Só que quando chegar aqui, nesse limite da marcação que eu fiz dos 5cm, você vai tirar o zíper pro lado, ó. É só você empurrar ele que ele vai formar, tipo, uma curvinha aqui, ó, pra fora. A gente vai costurar aqui essa parte do zíper. E lembra que tem que respeitar bem essa marcação que você fez aqui, pra nossa peça não ficar torta depois. Aqui, depois de costurar o zíper dos dois lados, ele fica assim, ó, meio esquisitinho mesmo, mas é normal. Agora, eu vou costurar o forro aqui nessa peça. Vou colocar aqui, ó, a aba direito com direito. Essa pontinha do zíper que tá pra fora, pode deixar aqui por enquanto, depois a gente corta tudo isso junto. E por isso que eu falei, pra deixar o forro, é um pouquinho maior do que a parte principal, porque fica mais fácil da gente costurar. Aí, a gente vai passar a costura exatamente aqui em cima, aonde ficou a costura do zíper. Quando chegar aqui no final, na parte da aba, você vai seguindo a mesma margem, pra costurar a abinha, pra ela ficar bem certinha. Essa parte aqui do fundo, você pode deixar aberta pra poder desvirar a peça. Aqui, então, costurei a toda volta, junto com o forro. E cortei todos os excessos aqui de tecido, de zíper, e também dei uns piques aqui na minha aba, na parte da ponta, por causa do arredondadinho que ela tem aqui. Agora, eu vou desvirar e vou rebater essa costura pelo lado de fora. Ó, puxa bem o zíper aqui, pra ver se ficou tudo bem certinho. Essa parte da ponta aqui também, ó, vai esfregando os dedos pra curvinha sentar também. E ele fica desse jeito, ó, o zíper acaba aqui, e a nossa abinha é dessa forma. Agora, eu vou passar um pês-ponto a toda volta aqui, pra sentar tudo no lugar. Agora, chegou a parte de unir aqui, a parte da base, com a aba da nossa peça. Esse primeiro lado aqui, eu já fiz, mas eu fiz ele exatamente igual o que eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Você vai alinhar aqui a parte da abinha, essa parte reta, com a parte reta aqui da base da sua peça. Alinha bem aqui e prende, pode ser com alfinete ou com grampo, o que você tiver. E daí, eu vou colocar o zíper, o cursor do zíper, bem assim, ó. Agora que já tá alinhado, é só passar o cursor por aqui. Pra passar o cursor, eu sempre corto um pedacinho assim, ó, dos dentinhos. E daí, posiciono o meu cursor. Aí, verifica aqui, ó, se ficou tudo retinho. Tá vendo o topo aqui da minha peça? Essa parte tem que ficar bem reta. E daí, aqui embaixo, vai ficar assim, ó. Esse pedacinho aqui de zíper ainda tá solto, porque a gente vai costurar pra fechar a peça. E aqui, ó, ele já tá finalizado junto com a aba. Desse lado aqui da aba, tá finalizado aqui. Agora, a gente vai precisar marcar o centro da nossa peça. E pra marcar o centro, você vai alinhar. Aqui pela parte reta, ó, zíper com zíper. Marcando o meio aqui da aba. E vai marcar aqui o meio da parte das costas também. Aqui de baixo, a gente não vai conseguir marcar o meio aqui da nossa abinha, porque ele não dá pra fazer pique, né? Se quiser, dá pra fazer um risquinho. Mas, é, eu acho que nem precisa, porque a gente pode se basear pelo pique de cima. Mas aqui também, ó, alinha o zíper e marca o centro da peça aqui. E agora, a gente vai virar ela do avesso. Você vai puxar assim, ó, forro pra um lado, parte do exterior aqui com a manta pro outro. E eu vou pegar esse pique que eu fiz na aba e vou alinhar com o pique que eu fiz aqui na parte da base. Prende tudo aqui com os grampinhos. Ó, deixa bem retinho. Aqui a parte que tem a aba já pra fora, também, ó, deixa bem, assim, ó, bem retinho. E eu vou prender tudo aqui e já volto a explicar pra vocês. Aqui, depois de alinhar a parte de baixo, a gente vai encontrar o forro também. O forro vai ficar dobradinho assim, ó, por cima também da peça. Da mesma forma que a base está, o forro também fica aqui. Prende o forro aqui todo junto com a parte da manta. E nessa parte, onde a abinha aqui tá pra fora, a gente não pode simplesmente passar a costura por cima dela, né? Então, eu vou abrir o cursor, vou botar ele lá embaixo, e a gente joga essa aba pra dentro da nossa peça. E aqui, na parte onde a gente vai costurar, vai ficar só essas pontinhas aqui do zíper. Mas a gente também vai alinhar bem certinho aqui, ver se tá batendo com a parte de cima aqui. Prende tudo. E agora, a gente vai passar uma costura que vai começar da pontinha desse zíper aqui até o final do outro zíper. Só nesse pedacinho. Você não pode passar a costura inteira, é só aqui. Aqui, passei a costura, então, no zíper da parte aqui, que tá fechado, e também nessa parte onde fica a aba e que tá aberto. Aonde começava um dos zíperes aqui, e terminei aonde termina o outro. Agora, você vai soltar todos os alfinetes que tiver na sua peça, e a gente vai fechar esse pedacinho aqui, ó. E a gente vai precisar fechar os oito cantos, os quatro da parte principal e os quatro do forro, separadamente. Então, você vai começar a sua costura lá na ponta, e vai chegar o mais próximo possível aqui do zíper. Mas não passa por cima, porque senão vai ficar embolado. Então, começa lá, e vai até aqui e para. E você vai repetir isso em todas as partes aqui da sua peça. Agora, a minha peça tá aqui toda costurada, ó. Tanto aqui na manta, mas ele tá separado, ó. Parte aqui do exterior, parte do forro separado. A gente faz isso pra, pro acabamento, ficar todo embutido na nossa peça. Agora, eu vou fazer a marcação das caixinhas de leite aqui no cantinho. E a minha caixinha de leite vai medir quatro por quatro centímetros. E eu vou começar a contar ela da minha costura pra dentro, tá? Com a lateral do tecido, porque o tecido tá dobrado. Posicionei a minha régua aqui. E faço a marcação. Você vai fazer isso nos quatro cantos do forro e também nos quatro cantos aqui da parte com manta. E a gente vai cortar fora esse quadradinho. Aqui, cortei, então, todas as caixinhas de leite. E o que eu gosto de fazer, quando eu corto, eu gosto de ir lá na máquina e passar um retrocesso bem aqui, ó. No finalzinho. Porque, geralmente, a gente acaba cortando, né, essa costurinha. Então, acaba ficando solto. E, às vezes, quando a gente vai fechar, essa costura abre. Então, eu sempre vou lá, dou um retrocesso aqui em cima, em cima de cada costura que eu cortei. E daí, ele vai ficar desse jeito. E agora, é só ir fechando as caixinhas de leite, como a gente sempre fecha. Eu acho mais fácil começar pelo forro e depois costurar a parte do exterior, porque a peça vai ficando um pouquinho embolada. Então, ó, é só unir aqui, ó, o centro, que seria a lateral aqui, com a costura. E a gente passa a costura pra fechar assim. E aqui, eu vou deixar uma abertura. É, em uma dessas caixinhas de leite, eu não vou costurar aqui do forro, porque vai ser por onde eu vou desvirar a minha peça. Mas, o resto, você pode fechar todas elas da mesma forma. Pessoal, aqui eu acabei esquecendo de falar, mas a gente precisa encaixar a alça aqui nessa parte, aonde o zíper tá costurado inteiro, ó. Que seria a parte do topo aqui da peça. Eu vou colocar a alça aqui, ó, por dentro da caixinha de leite, e vou prender ela junto na hora que eu for fechar. Aqui dos dois lados, ó. Vai sentindo onde é que ela tá, alinha aqui com o centro da costura, a alcinha. E daí, costura junto com a caixinha de leite. Ó, coloca ela ali no centro, e fecha tudo isso aqui junto. Pronto, pessoal. Depois de costuradas as caixinhas de leite, a nossa peça fica assim, ó, toda esquisita. Mas, agora, é só desvirar e ela vai ficar perfeitinha. Aqui, como eu falei, então, eu deixei essa caixinha de leite aberta. E aí, depois que eu desvirar a minha peça e ajeitar ela, eu vou costurar à mão essa caixinha de leite pra fechar. E agora, ó, é só ir ajeitando aqui a parte das caixinhas de leite. E fechar ali o forro, como eu falei, eu vou fazer uma costura à mão. E a nossa peça fica assim. Aí, aqui, nessa parte da abinha, eu vou colocar um botão de imã aqui embaixo. Que eu acho que fica legal, que daí a aba fica presa aqui. Mas, também, se não quiser colocar nada aqui, não precisa. Dá pra pôr um velcro também, se você quiser. Porque é fácil de costurar o velcro até por cima aqui, ó, da peça. Porque essa peça fica molinha, então, você consegue costurar o velcro depois que a peça estiver pronta. Dá pra usar botão de tic-tac também. Mas, ó, ela fica bem lindona assim. Bom, pessoal, então, assim ficou a nossa peça. Aqui embaixo, eu coloquei o botãozinho, conforme eu tinha dito pra vocês. Mas, ele é opcional e você pode utilizar outros tipos de fechamento. Se você quiser, também dá pra transferir essa alça. Ao invés dela ser aqui no final do zíper, você pode colocar ela na parte onde tem a aba. Que aí, também, já fica mais segura essa parte, se você não quiser colocar nenhum botão. Essa peça também é muito fácil de adaptar. A lógica dela é assim. Toda necessaire box dá pra fazer dessa forma. Então, você pode usar qualquer tipo de medida que você já use pra fazer nesse airbox. Só acrescentando a medida da aba aqui e utilizar os dois zíperes. E aí, o processo de construção dela vai ser exatamente como eu expliquei aqui nesse vídeo. Então, ela é uma peça fácil de fazer e muito fácil de adaptar. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, deixa um comentário aqui me contando o que você achou. E também, eu quero desejar pra vocês um Feliz Natal e um próspero 2020. E até a próxima. Tchau!